Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguindo com o nosso conteúdo aqui do Domingão, agradeço a todo mundo que vem acompanhando os vídeos Final de semana sem jogo é sempre mais complicado pra gente produzir conteúdo Mas a gente vai pegando um pouquinho do pós-jogo, um pouquinho do pré-jogo E essa semana vai ser uma semana muito agitada, né? A gente já vem falando isso nos outros vídeos, uma semana com jogo na segunda, na terça e na quinta Provavelmente no final de semana contra o Maringá, jogo que ainda tá pra confirmar Então vão ser quatro confrontos do Atlético E é legal assim a gente entender que cada confronto tem seu contexto Primeiro, a gente pega o Azuris fora de casa do Campeonato Paranaense Talvez o jogo mais acessível que a gente tenha ao longo de toda a semana O Azuris que vem fazendo uma boa campanha, é um time que receber um certo investimento Tem uma boa estrutura em comparação ao que a gente vê no Campeonato Paranaense Mas não deixa de ser o Azuris, não deixa de ser um time inferior ali Da disputa do Campeonato mais fraco que o Atlético joga Que é realmente a competição estadual Então esse é um contexto, a gente vai jogar fora de casa Provavelmente um campo pior, um campo menor Contra um adversário que vai levar o jogo contra o Atlético como oportunidade da vida Então guarda isso numa caixinha Jogo contra o Melgar, decisão na Sul-Americana Caso a gente pontue no Peru, a gente fica muito confortável Pra garantir a primeira colocação no grupo Porque depois a gente pegaria Metropolitanos fora E duas partidas em casa contra os adversários mais fortes Alcas e Melgar Então acredito que é um jogo que tem uma bagagem muito maior Vai exigir muito mais do time principal De concentração, de ir lá e realmente não pensar talvez tanto em desempenho Mas pensar mais em trazer o resultado Esse formato novo da Sul-Americana é um formato que pressiona muito as equipes Então acredito que vai ser um jogo pro Atlético realmente se impor pela primeira vez na temporada Óbvio que contra o Alcas, óbvio que contra o Metropolitanos Que não é um time de Série A, mas também tá longe de ser um dos piores times da Série B Um time que tem alguns jogadores ali que podem botar dificuldade contra o Atlético principal Se for contra o Atlético reserva, mais dificuldade ainda Se for com o Atlético de aspirante, mais dificuldade ainda Então são três contextos com jogos diferentes Com situações diferentes Lembrando, o único jogo que é na arena é contra o Coritiba Então dois jogos fora de casa E vai ser uma sequência assim que vai exigir muito De algo que o torcedor do Atlético eu acho que às vezes precisa entender melhor Que é elenco O Atlético quando registra 83 nomes no Campeonato Paranaense Contando com o elenco principal, aspirante, sub-20, sub-17 Muita gente falando Ai, hahaha, o Atlético virou bagunça O Atlético tá relacionando até minha avó pro jogo Hahaha, como eu sou engraçado Mas não, cara Esse calendário dessa temporada Exige que você tenha talvez 83 jogadores, sim Exige que você tenha, porra, um time D Time E Rapaziada, a gente tem que entender Vamos lá, vamos pensar numa estrutura Contra o meu lugar Time A titular, time B reserva Contra o Cocho Time B reserva, titular, time C reserva Contra o Azul Time C titular, time D reserva Mas aí vai que, pô, tem alguma lesão Vai que tem algum jogador contaminado por Covid Vocês já pararam pra pensar? O Vinicius Cauê, obviamente, tá sendo utilizado Porque ele mostrou qualidade Mas a gente tá vendo o Vinicius Cauê sendo relacionado pro jogo dos aspirantes A gente tá vendo o Ataíde sendo relacionado pro jogo dos aspirantes Jogadores que o Atlético nem contava E vem mostrando até o desempenho legal Jaderson, Clayton E a galera querendo Ah, empresta Lucas Schalter Ah, e vai ser muito bom pro Bissoli o empréstimo E empresta Reinaldo Gente Como assim? Que sentido faz isso? Falando na moral mesmo Que sentido faz isso? Vai mandar o Bissoli pro Cruzeiro Beleza A gente tem três centroavantes E um numa fase péssima E um não se adaptou ainda Fase péssima é o Mingote Só pra contextualizar E aí? Mingote O Bissoli é o artilheiro da temporada Atlético Foi lá pro Cruzeiro Pode voltar voando Mas e a Falta que vai fazer no momento? Lucas Schalter Foi expulso contra o Paraná Beleza Mas contra o Coxe Por que não botaram o Halter? Quem sabe, beleza Evaldo e Halter Até que Zaga é uma opção que a gente tem bastante Mas sei lá Reinaldo A gente tem tanto ponto assim O Jajá tá machucado O Iago tá com a equipe principal Quem vai entrar contra o Azul Vamos descer o Nicão Pra jogar contra o Azul É Reinaldo e Jarderson Não tem jeito Sabe? Então acho que a gente precisa entender melhor o contexto Que sim 2021 vai exigir 50, 60, 70 jogadores no elenco Obviamente Quando o calendário de base voltar Esses jogadores vão ser melhor distribuídos Não vai ficar tudo na mão do Antônio Oliveira Óbvio que não Mas queria Queria fazer esse desabafo primeiro E depois Vamos falar dos desafios de cada equipe Contra o Azul Possibilidade de quarta vitória seguida No campeonato paranaense Ganhou do Ganho de quem primeiro? Foi do Cascavel, Rio Branco e Paraná Então engatou uma sequência Primeiro jogo com os reservas Do time principal Depois dois jogos com os aspirantes O Atlético vem crescendo Vem mostrando evolução Vem sendo mais seguro Nas vitórias Apesar do Paraná ter oferecido um certo perigo Achei que o Atlético Manteve um nível legal no jogo Foi bem contra o Rio Branco Contra o Azul E vai ser mais um jogo Provavelmente ruim Provavelmente num gramado desgastado Mas quero ver mais Reinaldo A opção de Julimar como centroavante Me agrada Me agrada É uma situação que eu adoraria ver Quero ver a volta do Matheus Acho que o Matheus era um cara Que mantinha um nível melhor Do que o Denner vem desempenhando Talvez o Giovani Possa começar uma partida Apesar de Alvarado e Cauã Estarem jogando muito bem Na zaga Luan Patrick Voltando Fazendo dupla ali Com o Aguilar Com o Zé Ivaldo Enfim Sabe Na lateral Pode manter o Cleiton Por mim Tá ótimo Manter o Cleitinho ali Na esquerda Vamos de Jaderson Vamos manter o Cauê Eu acho que Eu acho que o time de aspirantes Vai se desenhando Pra ser um time Competitivo E capaz de derrotar Adversários mais fracos Pensando que a gente Ainda não tem Jajá Pensando que Iago Tá com o time principal Pensando que várias peças Que a gente contava Pro time de aspirantes Acabaram Já nesse começo da temporada Seguindo por outros caminhos Se você for pensar O Kelvin não tá mais Bissoli não tá mais Iago não tá mais Jajá Machucado Sabe Então foi um time Que foi perdendo Alguns jogadores Então beleza Primeiro desafio Contra o Azul Segundo desafio Neugar Acho que o Atlético Vai precisar Ter mais concentração Não acho que Esteja faltando Muita coisa Pro time principal Mas concentração É algo que eu acho Que a gente precisa Se ligar mais Está mais ligado Durante 90 minutos Então contar Com mais substituições Aproveitar as 5 substituições Pensar em variações Táticas Acho que é um jogo Talvez por uma entrada De um Nicolas Fazendo uma dobradinha Com o Abner Ali pelo lado esquerdo É um jogo Pô Seria maravilhoso Poder contar Com o retorno Do Carlos Eduardo Que o Nicão Mantenha um nível Que lá atrás A gente não sofra gols Nos últimos 5 jogos Foram 5 vitórias E foram 4 jogos Sem sofrer gol Um gol sofrido apenas Ou um frangaço Do Santos Que eu não acredito Que vai se repetir Deixa eu pensar Mais coisa aqui Que eu acho Que a gente pode destacar Do jogo contra o meu lugar Sequência pro Kaiser Também É um cara que Ficou 7 jogos Sem marcar gol Marcar gols em sequência É muito bom pro atacante Que Thiago Heleno Mantenha um nível absurdo Que vem jogando Que o Kelvin Seja uma boa opção Pro segundo tempo Então tem alguns fatores Interessantes Pra gente levar em consideração Desse time principal E ficar bastante de olho Em várias peças do elenco Falando de me reserva Quanto custo Que eu acredito Que seja mais apropriado A gente pode ter Uma zaga mais consistente De Zé e Aguilar A gente pode ter Nicolas Realmente recebendo Essa segunda oportunidade Na temporada Junto com o Kelvin Pensando alto Quem sabe até Uma utilização do Marcinho Se já estiver Numa boa condição O meio campo O Alvarado Seguir aí Vem numa boa fase Quem sabe A volta de um Azevedo De um Jadson Ou até mesmo Matheus Anjos No ataque Babi recebendo Mais oportunidade E o Iago jogando Acho que até lá O Jajá deve voltar Então imagina um time De Bento Porra Na lateral direita Vou tentar Marcinho Ou Clayton Ou Kelvin Mesmo A gente tem bastante opção Na lateral direita Agora Aguilar Zé Ivaldo E Nicolas Porra Alvarado Azevedo Jadson Talvez Um meio campo Mais competitivo Azevedo Jadson Juntos Não sei Se vale a pena Tirar o Jadson Botar mais um volante Botar o Cauã Vai que faz sentido Aí pensar Nas pontas Jajá Iago Babi na frente Então nosso time reserva É bem mais encorpado Do que o time reserva Da temporada passada Ainda tem o Vitinho Que pode atuar Esqueci do Vitinho Que vem Atuando bem Assim Vem bem melhor Do que ele vinha Jogando Então Mérito pro Vitinho Também fazendo uma pré temporada Melhorando fisicamente Então O que que eu quero trazer Aqui pra vocês Rapaziada É Porra Ainda vai ter muita coisa Pra acontecer Até o fim da temporada Muita 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 Coisa Então São Três jogos aí Com três testes Diferentes Três contextos Diferentes Vão ser peças Diferentes Que vão acabar Sendo utilizadas E que a gente Desfrute cada jogo Entendendo O que se deve Cobrar O que não se deve Cobrar O que se deve Entender E o Atlético Fazer por onde Seguir nessa Boa onda De vitais Beleza Tamo junto Rapaziada